Vem sambar meu samba Se você quiser ser balanço Só pra mim vai gostar Sentir que meu amor é do samba Tamborinho Vem sambar meu samba Vem, sobe, morro, vem Olha, não é bom sofrer Sobe e dança pra valer Vira, vem Vira, vem E se você quiser ser balanço Só pra mim vai gostar Sentir que meu amor é do samba Tamborinho Vem sambar meu samba Vem, sobe, morro, vem Olha, não é bom sofrer Sobe e dança pra valer Da-da-da Da-da-da Da-da Da-da-da 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 Day-ba-da Da-da Diva Noite vai, mas um novo dia vem Noite vem breve Você tanto negou Você iria um dia, eu sei E agora você vai, não é Esta ansiedade Um sofrer por ficar Mesmo junto de mim, não só Noite vai, mas um novo dia vem Você vai, eu sei Que um novo amor já vem Você iria um dia, eu sei Agora você vai, não é Esta ansiedade Um sofrer por ficar Mesmo junto de mim, não só Noite vai, mas um novo dia vem Você vai, eu sei E que um novo amor já vem Amor, amor já vem 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 Amém. 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 Sisteza deve se aceitar Se a gente deve amor cantar Sisteza deve se aceitar 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 Vamos falar de amor E se o espinho Sisteza deve ser E se o espinho Sisteza deve se aceitar Sisteza deve ser 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 Sisteza deve ser